Abusado e negligenciado, Cadão precisa da sua ajuda. Com apenas 5 dólares você contribui para tirar um Cadão das ruas. Além disso, ganhe emotes exclusivos das EG Games. Entre em twitch.tv barra cadão GG e inscreva-se por 5, 10 ou 25 dólares. Vamos dar um lar a um Cadão hoje.